E olha só, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do Super Café da Manhã de lançamento de uma coleção, gente, que está um arraso. Só vendo. Eu sou Janaína Bortoloso, personal trainer, influencer digital, e hoje nós estamos aqui no evento da Corpus Store, lançando o preview da coleção Primavera-Verão 2024-2025. Nós trabalhamos com moda praia, fitness, pijamas, infantil e adulto. Então, se você está com viagem marcada, deseja um biquíni, um look fitness, aqui é o seu local. Hoje eu estou vestindo um biquíni da marca Louis Lois. É um biquíni de listras. Listras é tendência para o 2024-2025. Uma chemise para deixar o look elegante. Combinei com bolsa de palha e acessórios dourados. Um escândalo, né, gente? Eu sou a Carla, aqui da Academia Corpus. Estamos tendo a nossa apresentação dos nossos looks aqui da Academia de 2024-2025. Temos tanto moda fitness, moda casual, moda praia, todos looks maravilhosos. Eu estou aqui com o look no vermelho. Ele tem a opção do cropped, tem a calça toda trabalhada na Live Live, tem o topper, que dá tanto pra você usar ele com uma corzinha branca, preta, tanto quanto no topper mesmo da Live Live, e todo trabalhado mesmo, igual a calça, que é o chamego de vocês. Aguardo todos vocês, venham aqui conhecer o nosso espaço de musculação e fazer várias compras. Nossa, um arraso, viu? Sonho de consumo aí de muita gente. Gente, realmente a coleção está maravilhosa, vale a pena conferir de perto, né? A Academia Corpus está aberta o dia todo, então vale a pena conferir de perto essa nova coleção.